No programa de hoje falaremos sobre políticas públicas, afinal, o que são políticas públicas? Outro assunto que vamos tratar é sobre a função do vereador. Você sabe o que é necessário para ser um vereador? Quais são os requisitos? Tem idade mínima? Confira o vídeo a seguir e saiba tudo o que é necessário para ser um legislador. O que é necessário para ser um representante? Quais as regras mais importantes relacionadas ao vereador? Você sabe quais são seus direitos políticos e quem deve garantí-los? Os dois direitos políticos mais importantes são o de votar e o de ser votado. O voto é obrigatório para todos com idade entre 18 e 70 anos e opcional, facultativo, para os cidadãos entre 16 e 18 anos, os analfabetos e os maiores de 70 anos. No Brasil, há uma justiça especial para cuidar das questões de votos e eleições, a justiça eleitoral. Para se candidatar, além de ser eleitor, são exigidas mais condições. As mais importantes são a filiação a um partido político, o título eleitoral, inscrito na região em que se pretende concorrer, e idade mínima, que no caso de vereador, é de 18 anos. Embora todas as cidades tenham sempre um prefeito, a quantidade de vereadores varia e depende do número de habitantes do município. A Constituição Federal determina sempre um número máximo. Para municípios com até 15 mil habitantes, podem ser eleitos até 9 vereadores. Entre 15 e 30 mil, são 11 os eleitos. E a quantidade vai aumentando até 55 vereadores em cidades com mais de 8 milhões de habitantes, como São Paulo. O vereador é o único político que pode acumular outro cargo público, como ser também professor, médico, enfermeiro da rede pública. Mas só é possível atuar nas duas funções se os horários das duas atribuições permitirem, se forem compatíveis. No exercício do mandato e sobre questões de seu município, dizemos que o vereador é inviolável por opiniões, palavras e votos. Inviolável quer dizer que ele não pode ser forçado a mudar de opinião ou ser processado por suas ideias e pelos discursos que fizer. Na Câmara Municipal, o voto é totalmente livre. O vereador pode votar como quiser. Justamente por esses direitos, o vereador é um agente privilegiado para apontar erros e atuar contra irregularidades cometidas pelos demais vereadores e pelo prefeito. Esta é uma garantia constitucional para o bom exercício do mandato, para permitir a defesa dos interesses do povo. Para conhecer mais sobre eleições e direitos políticos, você pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral. Acesse www.tse.juiz.br Neste capítulo, vimos que os dois direitos políticos mais importantes são o de votar e o de ser votado. E que para ser candidato a vereador, o cidadão deve ser filiado a um partido político, ter ao menos 18 anos e domicílio eleitoral no município onde pretende concorrer ao cargo. O que são políticas públicas? No vídeo sobre Estado, vimos que ele é o responsável por organizar e exercer a vontade coletiva, por meio de um governo eleito e por instituições públicas, tais como o Congresso Nacional ou a Câmara de Vereadores da sua cidade. A vontade de cada um, que depois deve se constituir em vontade coletiva, é o resultado do exercício da sua cidadania. Foi isso também que vimos no vídeo sobre cidadania. Mas como esses direitos são recebidos e vividos de forma concreta? Ou seja, como toda a sociedade pode alcançar o seu bem-estar? Esse é justamente o tema deste vídeo. Políticas públicas. Vejamos como elas acontecem. A cada eleição, os partidos e os candidatos se apresentam à sociedade com uma série de propostas, reunidas nos programas partidários. Os eleitores votam nos candidatos e nas suas propostas. Ao fazerem isso, deixam claro quais são aquelas que têm as suas preferências. Uma vez eleitos, os governantes desenvolvem as propostas que apresentaram nas eleições e as transformam em um plano de governo. É nesse plano que vão ser definidas as políticas públicas para cada área específica, como saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Detalhando um pouquinho mais, vamos supor que os eleitores escolheram um candidato que tenha a área de saúde como sua principal plataforma eleitoral. Ele elabora seu plano de governo e as equipes técnicas vão então trabalhar essa prioridade, definindo como será a política pública de saúde, seus principais objetivos e metas. Também são os técnicos do governo que vão viabilizar a execução dessa política pública, fazendo orçamentos, cuidando das contratações necessárias, gerindo contratos. Finalmente, aquela política pública de saúde vai se concretizar na construção de hospitais e postos de saúde, por exemplo. Fica claro, então, que é por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. Mas o trabalho não acaba com a execução dos projetos, porque depois de efetivadas, as políticas públicas ainda precisam ser avaliadas. E isso acontece em dois níveis. A primeira avaliação é feita pelo próprio governo, verificando se o que foi concebido foi realizado, se tudo aconteceu de acordo com a lei e os procedimentos adequados, se os resultados imaginados foram produzidos. A segunda avaliação é aquela feita pela população. Os governantes têm o dever de mostrar a todos se cumpriram com aquilo que apresentaram como propostas no momento eleitoral. A população vai, então, julgar se os governantes atenderam ou não às expectativas que geraram quando se apresentaram como candidatos. Isso também faz parte do exercício da cidadania. Mas ainda devemos lembrar que os cidadãos não precisam esperar o ciclo eleitoral para exercerem essa cidadania. Hoje, eles são chamados a participar a qualquer tempo, levando suas demandas aos órgãos do Estado, principalmente por meio do poder legislativo, que é o órgão de representação máxima do povo e que pode mobilizar diversas instâncias para que as políticas públicas sejam executadas ou alteradas. Vamos recapitular? Políticas públicas são a forma como o governo traduz as necessidades e prioridades que os eleitores escolheram por meio de seus votos em ações práticas. Por isso, é importante que você, cidadão, conheça sobre elas e saiba como participar. Até a próxima! Dando continuidade à parceria entre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Câmara Municipal de Matão, apresentaremos alguns vídeos da rede T-CESP. Você sabe quem compõe o TCE de São Paulo? Como é o organograma do Tribunal de Contas? E como é que o TCE consegue fiscalizar os municípios? Confira! O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas quem são os membros do TCE de São Paulo? É isso que vamos descobrir hoje. Afinal, quem compõe o TCE de São Paulo? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é composto por sete conselheiros. Um deles compete à presidência e, por razão disso, detém o poder de polícia da casa e a direção de todos os serviços a ela inerentes. São sete conselheiros com uma mesa diretiva composta por três conselheiros, presidente, vice-presidente, corrigedor. Mas todos os sete, em qualquer circunstância, dependem de prévia aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado. Vamos ver isso mais de perto? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é formado por sete conselheiros. Quatro deles são indicados pela Assembleia Legislativa e os outros três pelo governador de São Paulo. Os conselheiros devem ser brasileiros, ter mais de 35 anos e menos de 70 e possuir conhecimentos nas áreas jurídica, contábil, financeira ou experiência de mais de 10 anos na administração pública. Dentro de sete conselheiros, existe o presidente, que é escolhido através do voto pelos próprios conselheiros. Cabe ao presidente a condução administrativa da casa. Os conselheiros também votam para escolher o vice-presidente e o corregedor. Eles atuam normalmente nas análises dos processos do TCE de São Paulo, junto aos demais conselheiros. Agora eu sei quem integra o TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do Poder Público Estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas quem faz o que no TCE de São Paulo? Como é o organograma do Tribunal? É isso que vamos descobrir agora. Quais são os principais setores e cargos que compõem o TCE de São Paulo? O Tribunal de Contas de São Paulo tem um plenário, onde participam todos os conselheiros. Este é o órgão máximo de decisão. Mas temos também duas câmaras, divididas cada uma com três conselheiros. E os conselheiros também podem decidir individualmente alguns processos. Vamos ver se a gente consegue visualizar esse organograma? No topo do organograma do TCE de São Paulo está o Tribunal Pleno, seguido pela Presidência, pela Primeira Câmara e pela Segunda Câmara. A Presidência tem função administrativa e coordena processos internos. Já a Primeira e a Segunda Câmara, formadas por três conselheiros cada, analisam e julgam as prestações de contas feitas ao TCE. Se o processo não for finalizado por um conselheiro ou por uma das câmaras, ele pode ir para o Tribunal Pleno, lá em cima, formado por todos os conselheiros e liderado pelo presidente, para que a questão seja julgada de forma definitiva. Mas o organograma não para por aí. O Tribunal é composto por vários outros setores que contribuem para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo funcione da forma mais justa possível. Agora eu sei como é o organograma do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público do Estado e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas como o TCE consegue fiscalizar tantos municípios? É isso que vamos descobrir hoje. O que são as unidades regionais do TCE e como elas atuam na fiscalização dos municípios mais de perto? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem 20 unidades regionais espalhadas pelo Estado e que atendem vários municípios ao mesmo tempo. As equipes de cada unidade são responsáveis por fiscalizar todos os anos um determinado número de municípios da sua região. Todas as unidades regionais estão subordinadas à Secretaria Diretoria-Geral, SDG, que centraliza os trabalhos da fiscalização no tribunal na capital. Vamos ver se eu consegui entender direitinho. Fora a capital, o Estado de São Paulo possui 644 municípios e cada um deles é fiscalizado pelo TCE de São Paulo. Para aproximar o Tribunal dos órgãos públicos de cada município, existem 20 unidades regionais do TCE espalhadas por todo o Estado com a função de fiscalizar e orientar os órgãos que ficam distantes da capital. Periodicamente, os prefeitos de todos os municípios, exceto a capital, recebem visitas de agentes das unidades regionais para que o trabalho de fiscalização seja feito. Câmaras municipais, autarquias, fundações e empresas estatais também são fiscalizadas individualmente. Esse trabalho de fiscalização se transforma em processos que são levados para o julgamento dos conselheiros do TCE de São Paulo. Agora eu sei um pouco mais sobre as unidades regionais do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Programa Câmara na TV Legenda Adriana Zanotto